Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física da SpaceX de 2012. Eu vou fazer agora a questão número 13. A questão diz assim, um circuito elétrico é constituído por um resistor de 4 ohms e outro resistor de 2 ohms. Esse circuito é submetido a uma DDP de 12 volts e a corrente que passa pelos resistores é a mesma. A intensidade desta corrente é D. Veja bem, o problema, ele deu dois resistores e ele também falou o tipo de associação que esses resistores foram associados. Ele disse o seguinte, a corrente que passa pelos resistores é a mesma. Então, a gente tem que lembrar que resistores em série E têm a mesma corrente elétrica. E, DDP, diferente. Pela primeira lei de Ohm, quem vê, ri. Então, vai ficar assim, 12 é igual a dois resistores associados em série E. É só somar esses dois resistores. Então, eu sei que I vai ser 12 divididos por 6, que vai me dar 2A. 2A é a letra D, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.